Olha a notícia chegando, como assim, William Bonner e Faustão demitidos da Globo? Eu já te conto. Tem mais, Xuxa a mais um passo para o Plim Plim, tá chegando. E ainda, Papa Bento XVI preocupando os católicos. Tem mais, ela, Miriam Rios e o pós-Covid, tá complicado, muito complicado. Tem mais, nem o shortinho de Gustavo Lima salvou sua live. E ainda, Felipe Neto detonando a Globo News lá no próprio canal. E ainda, live de ratinho não deu certo. Por que não? Tem mais, tem ainda Eduardo Costa detonando, abre aspas, Leonardo. Será? Jorge e Matheus encrencados com a justiça. E ainda, uma grande perda para a música e a democracia brasileira. Então, quer saber tudo do mundo dos famosos? Curte agora esse vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque o bloco social tá do jeito que você gosta e tá só começando. Clica aí! Oi, gente! E aí? Tudo bom? Se tá bom, então curte esse vídeo, curte agora, dá força ao nosso canal, que hoje tem muita treta, muita polêmica, muita fofoca e tem também Jorge e Matheus. Bom, muita gente ouviu falar na última live da dupla em Brasília, lá no Lago Paranoá. Bom, essa live tá rendendo muita confusão. Segundo o site Movimento Country, a justiça do Distrito Federal tá investigando a live e a dupla se pronunciou. Segundo a assessoria de Jorge e Matheus, a dupla foi contratada pela empresa R2B de Brasília para uma apresentação de um projeto denominado Live na Praia. Esse evento ocorreu dentro de um complexo hoteleiro, com plateia em seus quartos, sem acesso às áreas comuns e sem trânsito de pessoas. Mas como foi que deu essa confusão? Por que deu tanta confusão? É que muita gente se aproximou de onde tinha esse palco. A gente até conseguiu imagens de pessoas por lá e essas imagens bombaram nas redes sociais, inclusive no SPT, no programa Triturando, a apresentadora Cris Flores detonou a dupla. Mas eu quero te perguntar, bom, nessa época de pandemia, será que a dupla, será que os organizadores do evento não deveriam ter tomado um pouco mais de cuidado? Será que foi bom para a imagem da dupla? Eu acho que eles saíram bem desgastados dessa situação. E você, o que é que acha? Bom, tem mais sertanejos por aí. Hum, parece que as lives sertanejas estão dando muito o que falar. Bom, se não fosse a baixa audiência, apesar do sucesso de muitos cantores como Jorge Matheus, Leonardo, Raça Negra, Ratinho fez uma live para tentar promover a Mácia FM, que não, não está decolando em São Paulo. E aí, levou ao SPT, Leonardo e o Raça Negra, mas foi cancelado, segundo o site Movimento Country, pelo público, os fãs do Eduardo Costa. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Ratinho chegou a anunciar a live dizendo, abre aspas, Dessa vez é uma live com amigos. E como assim? Peraí, peraí, peraí. Eu tô achando estranho. O Eduardo Costa não era amigo do Ratinho? Aí, apesar dessa brincadeira, os fãs do Eduardo Costa não gostaram e passaram a detonar ao vivo o apresentador do SPT. A gente já comentou aqui que o Ratinho teve um prejuízo milionário. Ele comprou uma rádio, a Rádio Estadão de São Paulo, transformou na Mácia FM, demitiu uma legião de pessoas e, mesmo assim, continua amargando o 25º lugar nos rankings das rádios mais ouvidas de São Paulo. 50 milhões de reais, pra mim, é muito dinheiro pra, talvez, ter jogado fora. E você? O que é que acha? Gostou da live do Raça Negra com o Leonardo, junto com o Ratinho? Aprovada ou reprovada? Deixa o seu recado. Mas, pra não dizer que esse vídeo não teve treta, não teve polêmica, Eduardo Costa, que tá isolado no Espírito Santo, diz que não quer causar nenhuma treta. Segundo os fãs dele mesmo e do ex-amigo, Leonardo, ele roubou o título de Leonardo de rei da música sertaneja. Ele agora quer ser conhecido assim, como Eduardo Costa, o rei da música sertaneja. Pode ou não pode? Na época do Chacrinha, era o Chacrinha quem titulava as pessoas. Hoje em dia, o próprio Eduardo Costa se considera o rei da música sertaneja. Pode ou não pode? Hum, parece que os dias também não andam muito bem para o Gustavo Lima. Ele foi trocado pelo Luan Santana na live do Dia dos Namorados da TV Globo. E agora, bom, parece que suas lives vêm cansando o público. Como assim? As primeiras lives do Gustavo Lima tinham oito horas de duração, milhões, oito milhões, cinco milhões de pessoas, todo mundo comentando. E no último domingo, ele fez uma super live. Apesar de a música ser boa, o shortinho do Gustavo Lima foi o que chamou mais atenção do público. Um shortinho bem curtinho. Ele recebeu a ajuda de Peso, Raí do Saia Rodada e também a dupla Matheus e Cauã. Mesmo assim, o número de espectadores, bom, não foi o que ele esperava. Oito milhões? Cinco milhões? Segundo o site Movimento Country, o público não passou de quinhentas mil pessoas. Eu acho que não é culpa do Gustavo Lima. Olha aí o shortinho do cantor que chamou mais atenção do que a live. Bom, eu acho que não é culpa do Gustavo Lima. É que o público está realmente se cansando dessas lives. Será que vai dar muito tempo para que acabe de vez? Sim ou não? Você ainda é espectador das lives ou realmente está cansando? Realmente está chegando o ponto final? Bom, muita gente ainda curte. E você? Deixa seu recado, gira a notícia. Hum, já o youtuber Felipe Neto foi um dos assuntos mais comentados do Brasil nessa última semana. Ele fez uma participação na Globo News e, acreditem ou não, detonou o canal ao vivo. Você viu? Você não viu? Bombou na TV e eu vou te mostrar aqui. Como assim? É que o Felipe Neto pediu que a CNN Brasil e a Globo News não aceitem negacionistas do Covid-19, da terra plana e por aí vai. Você viu? Você não viu? Então confere agora aqui no seu blog social. Hum... Eu não me sentaria da mesma forma que eu não aceito aparecer na CNN Brasil pela mesma razão. A gente está vivendo um momento hoje, no Brasil inteiro, onde a gente está lidando com a validação do negacionismo, a validação do obscurantismo, a validação de pessoas e ideias que sempre ficaram no esgoto da opinião pública e que, de repente, saíram dos esgotos como ratos pela cidade, de uma forma tão violenta e grotesca, que saíram contaminando todo mundo. Aconteceu o mesmo fenômeno com o terra planismo, o mesmo fenômeno com a antivacinação e a gente vê isso na política diariamente. Agora, com a questão da pandemia, a gente tem isso o tempo inteiro, né? Negacionistas da pandemia, negacionistas da necessidade de isolamento. Você tem uma pessoa que já veio aqui na Globo News, inclusive, que fui, critiquei abertamente por ter sido convidada e aparece também em outros canais o tempo inteiro, que é o Osmar Terra, que toda semana fala que a próxima semana é o fim constatado da pandemia e está falando isso desde março. Começou falando que iam morrer sei lá quantas pessoas, não chegava a mil e continua até hoje arrotando o que está certo em relação à pandemia. Então, validar essas pessoas, e aqui eu não estou falando de opiniões divergentes, eu estou falando de negacionistas científicos, eu estou falando de péssimos revisionistas históricos, de pessoas que intencionalmente deturpam, manipulam, negam o que a ciência diz para tentar vender uma ideologia. Sentar com essas pessoas, para mim, é validá-las. E eu não posso fazer isso. Então... Outro assunto bastante comentado essa semana nas redes sociais foi a recuperação da atriz Miriam Rios, ex-namorada do rei Roberto Carlos. Ela esteve aqui num vídeo essa semana comentando a separação do cantor e também o boicote que ele fez quando ela ainda trabalhava na Globo. Mas o assunto que está rendendo agora sobre a Miriam Rios é que ela, 40 dias após se recuperar da Covid-19, ainda não tem o olfato. Isso mesmo. E segundo os médicos, pode ser que isso dure para sempre ou dure por muito tempo. Então vale a pena você prestar atenção. Corra da Covid-19 por mais um motivo. Passar o resto da vida sem sentir cheiro é bem complicado. A gente torce pela recuperação da atriz. Já os católicos andam bem preocupados com a situação da saúde do Papa Emérito Bento, 16, de 93 anos, que segundo o site G1, sofre de uma doença infecciosa no rosto e está em situação extremamente frágil. Como assim? Bento sofre de erisipela no rosto, uma doença infecciosa que se caracteriza por erupções faciais e episódios de dor intensa, informou o site. De acordo com a secretaria pessoal do Bento XVI, o acerbisto George Cus, a condição de saúde do Papa Emérito não é especialmente preocupante, mas para um homem de 93 anos, passar por uma situação dessa é bem complicada. Muitos são os católicos do mundo inteiro que estão torcendo pelo Papa Bento XVI e também, claro, pelo Papa Francisco, que sempre faz questão de lembrar sobre a Amazônia aqui no Brasil, que virou um assunto extremamente delicado, não só para as religiões, não só para os empresários, também para os políticos. Mas eu vou aproveitar o assunto e saber de você. Você acha que as queimadas no Brasil, as queimadas na Amazônia, merecem sim um cuidado especial, como o Papa Francisco vem tentando, tentando sempre alertar o mundo, sim ou não? Ou você acha que as queimadas no Brasil são uma invenção da imprensa? O que é que você acha? Deixa seu comentário, a gente quer saber a sua opinião aqui no bloco social. Sobre o Papa Bento e o Papa Francisco, a gente fica torcendo pela saúde de ambos. Gira notícias que tem mais. Olha só, a TV Globo teve que desmentir uma informação que aconteceu num programa de fofocas da TV brasileira. Esse programa falou meses atrás que a Globo iria demitir vários famosos. A Globo já desmentiu. Agora, essa semana, o mesmo programa voltou a falar que William Bonner ficaria na Globo somente até o final de 2020. Que Falsam deixaria a Globo em 2021. Preocupada com essas fofocas, com esses sites, com esse programa da TV brasileira de bastante audiência, a Globo enviou uma nota a todas as redações jornalísticas e de fofoca no Brasil informando que não. William Bonner e Falsam, por enquanto, não estão pretendendo deixar a Globo. Que não existe substituto como Rodrigo Faro, que até negou já essa substituição. Nem Tony Denucho, que foi demitido da Globo e a Globo não pretende contratá-la novamente. Já sobre Xuxa, bom, 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 bom. Já é dado como certo que Xuxa deve sim voltar para a Globo, ganhando muito menos do que ela ganhava na Record. A Record praticamente já abandonou, já liberou geral com a Xuxa. Ela vai participar do programa da Tata Werneck, o Lady Night. Também vai participar do programa Altas Horas com o Serginho Grossman e qualquer outro convite que a Globo fizer. Vale lembrar, a Record já está ciente de que Xuxa não pretende ficar no canal do Bispo. Tanto é que programas como The For, Dance in Brasil, que eram sempre apresentados pela Loura, a Record já está enviando para os seus anunciantes, como Sabrina Sato, será a apresentadora desses programas. Está tudo liberado, está tudo certo, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que Xuxa deveria ficar na Record? Você acha que Xuxa tem realmente que voltar para a Globo porque ela é a cara? Tem a cara do Plim Plim? Sim ou não? Eu acho que essa história até o final de 2020 ainda vai render e como vai render? Já a música brasileira, a democracia brasileira está de luto. Por quê? Porque faleceu o Benedito Juarez, ex-regente da Orquestra da USP em Campinas, um símbolo das diretas já. Como assim? É que na década de 80, durante o movimento de reabertura da democracia aqui no Brasil, quando a gente não podia voltar para presidente, o Benito, ele levou a Orquestra de Campinas da USP para todo o Brasil participando dos comícios das diretas já. Ele faleceu, infelizmente, aos 83 anos. Vale lembrar que ele uniu a Orquestra Sinfônica da USP a grandes nomes da música popular brasileira e hoje vários artistas lamentaram sua morte. E claro, um cara que lutou pelos direitos dos brasileiros deve sim ser homenageado, deve sim ser lembrado hoje e sempre a gente fica aqui na nossa saudade. Mas e você? Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Blog social. Tchau, tchau!